Se ela dança, eu danço Esse doce encanto é o que me faz cantar É quando eu te vejo, desperto o desejo Eu lembro do seu beijo e não paro sonhar Ela só pensa em beijar, 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 beijar E vem comigo dançar, 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 dançar Vem viver esse sonho, eu te proponho Até suponho vai se apaixonar por essa alegria Que contagia a melodia que te faz dançar Eu viajei no teu corpo, descobri o teu gosto Deslizei no teu rosto só pra te beijar Dê uma chance, quem sabe esse lance Vai virar um romance e a gente vai namorar Ela só pensa em beijar, 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 beijar E vem comigo dançar, 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 dançar Ela só pensa em beijar, 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 beijar E vem comigo dançar, 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 dançar E se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Falei com o DJ Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Falei com o DJ pra fazer diferente Botar a chapa quente pra gente dançar E diz quem é a menina que dança e fascina Que alucina querendo beijar E se ela dança, eu danço Balancei no balanço Esse doce encanto é o que me faz cantar É quando eu te vejo Desperto o desejo Eu lembro do seu beijo e não paro de sonhar Ela só pensa em beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar, 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 dançar Ela só pensa em beijar, 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 beijar E vem comigo dançar, 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 dançar Se ela dança, eu danço Falei com o DJ